mais alguém tem um gato desse gente que bebe água assim ó experimentando com a patinha primeiro eu tenho um curi que faz isso ó olá gente ó toda vez que ele vai tomar água ele faz isso ó continue meu lindo continue meu amor ei puri ei tá uns baquezinho aí de leve mas é André que já tá aqui é pra gente hoje ver se dá conta acho que dá conta não dá André de terminar pode ser que não dê conta de invernizar ele nem de lixar tudo mas uma boa parte vai dar pra gente fazer fazer porque na parte da manhã gente André foi ver umas coisinhas que ele tinha que ver dele né do serviço dele e depois quando ele chegou a gente foi comprar as coisas para poder gente finalizar pouca coisa que faltou agora a gente já são de tarde já são acho que a gente já é umas duas horas da tarde já mais ou menos é acabamos de chegar tem pouco tempo que a gente chegou e ele almoçou rapidinho nem quis almoçar comei só um ovo cozido que eu tinha cozinhado com almoço eu comi e tô sem fome aí agora a gente André já tá é aqui eu vou mostrar o que que eu comprei para poder finalizar só o que comprei gente e assim é depois eu falo bom dia galera boa tarde boa noite boa tarde depende da hora que for assistir eu vou mostrar gente o que eu comprei e aí eu falo é André depende da hora que a pessoa for assistir uai o André tá aqui hoje na varanda ó tá aqui mas ó eu dou condições boas gente pra de trabalho ó tá o ventilador ali de Marcelinho ali gente é roupa é lençol forro de cama e toalhas que tem pra lavar que eu troquei os forros da cama hoje aí coloquei aqui tudo pra bater gente compramos esse forro PVC todo aqui ó cortamos compramos já na medida é de mas aí André teve uns maiores né aqui tem que cortar compramos na medida de setenta centímetro porque é os setenta centímetro que vai ter aqui do móvel ele como é que foi André compramos compramos seis metros dezesseis peça isso dezesseis peças peça tem aqui de setenta centímetro que é o que vai ser a porta compramos também gente isso aqui pra gente fazer é a base a base não é André que fala não é a base isso o trilho isso isso aqui gente serve pega uma folha deixa eu pegar uma folha deixa eu pegar ó deduz que aí fica mais fácil de mostrar que outra ó gente assim vamos encaixar assim ó na porta e aí ele coloca aqui ó lá daí ó lá meu pequeno chegando ali meu pequeno grande foi pegar um alicate foi pegar uma alicate para André lá no carro tá vendo gente ó aí vai isso ó André vai colocar uma cola ali ó um fiozinho de cola pra não correr risco de tá saindo aí isso aqui gente é é a coisa que as pessoas compram pra encaixar colocar o forro PVC tá vendo gente assim e aí vai encaixa o forro aqui no teto a gente vamos usar ele na base só que como vai ter que ter duas portas a gente precisou de dois desse aqui André vai pegar o outro e vai colocar aqui também para ficar colocar uma porta indo e outra vindo uma para cada trilho uma para cada trilho aí por isso que teve que ser assim tivemos que comprar quatro desse aqui ó de um metro e meio cada um eles estão ali ó uso alguns parafusos também ó esses aqui uns maiores que foram esses aqui uns menores também e um menor que esse aqui também tem que é para André colocar nos forros também é uma lixadeira é lixadeira André que fala isso aqui André é André comprou isso aqui gente para lixadeira e improvisou vamos tirar aqui André para mostrar que a vez o pessoal quer comprar também e fazer uai peça aqui também ela é de que André ela é de colocar na furadeira também não né de lixadeira também é para fazer os arremate cortar as coisas fazer os os remate é um cantos assim ó que falta cortar aí André comprou ela também só que André vai usar ela do mesmo jeito que tá usando aquela ali na furadeira essa daqui é que ela é fininha ela é fácil é André faz isso aqui então tem que ter cuidado também né é mas os homens daqui também os maridos pode né das mulheres com cuidado porque isso aqui é perigoso ó André comprou lá assim ó tava desse jeito aqui para vender tem que ter essa aqui igual né é aí ó então tem que entrar desde aqui a porca e a perna aí André comprou comprou isso aqui também né que era para prender a ruela a outra o parafuso e aí ó travou tudo lá a porca travante ó ó tá vendo gente a porca travante né gente a conversa dele deixar lá para me montar a rata eu vou falar gente o valor de quanto que eu gastei é a grão pé cadê o pé me dê aí o pé para mim favor quando você for lá que seu pé para com isso André tá levantando o pé dele gente eu mereço cadê me dê aqui deixa eu mostrar o voltar lá gente para comprar mais dois pés para deixar no meio com dois pés mas André falou por enquanto vai colocar uma tabuazinha pequenininha e aí vai funcionando gente os pés foram esses aqui ó o jogo não esse joguinho aqui sai por 15 reais mas comprando os quatro gente gastou hoje né 30 reais com os pés dado com os três pés quatro pés vamos comprar mais outro mais dois pés depois que vai dar mais 15 vai dar 45 né vai precisar de 6 pés e o forro PVC é para fechar a frente e o fundo e com os trilhos deu 80 reais do ontem com a compra toda foi ontem e com hoje deu 230 reais né 120 da madeira e 110 de hoje aí teve a comprazinha do parafuso um dos parafusos e o que precisou para colocar aí enquanto André tá aqui numa parte que não vai precisar muito da minha ajuda eu vou lá no quarto arrumar meu quarto tá bagunça a cama hoje gente eu só puxei o lençol assim ó e não forrei tipo assim só fiz só puxar e estirar correria de manhã agora eu vou arrumar aqui a cama direitinho eu troquei dos lençóis atrás da cama dos meninos mas eu não troquei o meu porque essa minha não tem muito tempo que eu troquei ele não é por isso que eu não vi necessidade de ter que trocar ele também faz toda a diferença é uma cama forrada gente organizadinha que ele só ia colocar aqui na ponta mas já tá tão de tarde já tá tão quase hora de dormir de noite que eu nem coloquei ele aqui não vou deixar ele assim mesmo que aí tá bom também né gente tá bonitinho assim também andré e aí é e aí E aí e aí e aí e aí Amém. Vocês viram, né? Enquanto André coloca os parafusos, vocês sabem o que eu já fiz, André? Enquanto você tá colocando os parafusos aí? Já arrumei cama, já lavei prato, limpei pia, limpei fogão, fiz tudo. Mas, gente, ele tá colocando parafuso, é bem colocadinho mesmo, pra ficar bem firme. Tirei só, passei um paninho mesmo com produtinho no fogão, amanhã é que eu vou lavar as bocas do fogão que tão suja, ó. E hoje eu não lavei não, também lavei os pratos, deixar aqui secar, daqui a pouco eu guardo. Limpei a pia, falta secar ainda com um paninho que eu não sequei, e colocar aquela garrafa com água no congelador, que eu gosto de deixar ela pedrada, pra fazer suco, ou então pra levar pra roça também. Na hora que eu vi os comentários, já peguei a tábua, já corri ligeiro, tirei ela de lá, gente, e tô deixando ela aqui, ó. Por enquanto, eu já usei ela, já, gente, duas vezes, lavei ela direitinho. Na hora que eu usei, já lavei, já sequei com pano, vocês falaram pra não deixar ela em lugar úmido, molhado. Aí eu já sequei com pano, ó, já trouxe pra cá. Outra coisa também que eu vi nos comentários, vocês acharam que eu vou passar nela um óleo. Eu vi alguns comentários falando que poderia passar óleo de comida, e vi outros falando que tinha que passar óleo mineral. Aí eu quero ver direitinho, gente. Só um minutinho, já vou finalizar aqui, viu, que a André tá querendo ligar a furadeira. Aí se o óleo de comida funcionar, né, o óleo de soja, eu vou passar. Se não, eu vou comprar óleo mineral. Ó, gente, aí eu aviso dele que já vai ligar a furadeira. Pode ligar a furadeira? Já pode ir? Pode. Contando agora, gente, aquele negocinho lá de corte. Dá trabalho pra tirar, né? Dá trabalho pra tirar, mas é porque ele é muito, tem que fazer com muito cuidado. Esse aí, né? Esse aqui é porquê, né? Esse aí é. E é baratinho, você lembra? Uhum. Ah, foi 11 reais, não foi? Não. Comentários também, vai falar assim. Ah, mas você não falou preço ou deveria ter incluído? É igual esse negócio que a André tá colocando ali, que eu não sei, é lixadeira, André que fala? O quê? Uhum. É, é a pedra de lixa. É, a pedra de lixa ou coisa assim. Mas é porque, gente, o disco, né? Que lugar onde a gente comprou, né? Onde nós compramos. Essa pedra de lixa é pedra de lixa que fala? Disco. Disco de corte. Esse disco, disco de lixa, o outro disco de corte, comprou aquele parafuso grande pra encaixe, pra encaixar esses discos, compramos o parafuso, outras lixadeiras de papelzinho também, e o que mais, André? Lá? É. Foi isso, isso tudo, gente, deu 40 reais. Assim, eu não incluí o disco de lixa, não incluí, as coisas que a gente comprou porque foi opcional. Se a gente quisesse, não teria comprado e teria dado super certo. Igual, disco de lixa? Não é não? Pode ser uma de disco de lixa, né? Que não precisaria comprar, que daria super certo também. No caso, não é uma obrigatoriedade comprar. É, 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 pra facilitar. Aí é por isso que eu só incluí a compra dos pés, da madeira e do PVC e os prévios e parafusos, essas coisas. Eu não incluí porque é coisas também super baratas. que, com 5 reais de prego e parafuso, consegue fazer isso aqui tudo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. esse aqui é o fundo aí como é que você vai fazer, você vai colar ou vai apregar parafuso? não vai colocar nenhuma cola pra ver não a gente vai preferir parafusar parafuso é melhor, não é? ah, André, não sei é, tá vendo gente, foi no tamanho certinho já tá com cara de móvel de rico esse aqui? isso, mais? pra essa? ah tá, sobrou essa pontinha aqui, ó, que aí André vai cortar o pedaço e caixa aqui, né? cortar outro os cortes deles lá ei, deles não deles não, não venha não quem cortou foi você quem? você não vocês viram? vocês viram? foi ele, gente que cortou não tirei não foi ele que cortou não tinha que a senhora que tava lá até uma senhora a dona de lá uma senhora muito bem simpática e tudo e aí lá não tinha funcionário nenhum lá pra cortar porque eles estavam viajando até acho que tinha que fazer alguma entrega ou alguma coisa assim, né? montagem e não tinha ninguém pra cortar e ela ia cortar e perguntou a André você tem prática? aí André falou assim ah, um pouquinho um pouquinho aí André pagou comecei a cortar aí ela falou assim quando eu olho a serra tava assim a cegueta toda torta aí ela falou assim deixa um pouquinho mais firme a cegueta não, deixa um pouquinho mais firme a cegueta que vai melhorar ela vai te contratar ela vai te contratar é nunca se André tivesse que trabalhar se fosse lá no trem dela de vender o forro ela não ia lá gente, mas ó vocês acreditam que André cortou e nós não ganhamos nenhum centavo de desconto nenhum centavo de desconto sequer não, não ganhamos não adianta vir fazer o pipi não pra mim ele tava ali pra mim não fazer você vai ganhar mais vai ganhar mais escrita ah tá não falou hoje não deu não gente nenhum desconto André cerrou tudo isso aqui cerrou os trilhos de lá e a gente não ganhou nenhum real de desconto não ganhamos então é mas o crédito de ter cortado ruim não foi desfuncionado não viu foi dele vamos terminar aqui comigo ninguém põe culpa não usou até assim não viu o parafuso aqui ó o parafuso realmente fica bem mais firme mesmo e ele comprou é uma broca bem fininha aqui ó ó finurinha dela pra esses parafusos pequenininhos aqui ó que ele já comprou especificamente já pra isso é se fosse batendo com o prego é rachado a outra mesmo vai ficar pra cima né essa aqui pra baixo cadê a fila aqui vamos ver qual é a fila cadê ele tava aqui a fila deixa eu ver gente fazer móvel em casa é assim a gente vai vendo os erros vai vendo as coisas e vai aprendendo quando a André levantou o móvel pra cá ó aí a gente percebeu que essa ponta aí tá muito feia aparecendo assim ó aí tivemos a ideia vamos lá vamos lá na sala é o trem de colocar pra esconder é pra esconder gente os fios as fiação aí esse negócio aí ó peraí André só um minutinho eu tinha mostrado eu tinha mostrado pra vocês que ele tava aqui ó escondendo esses fios ali ó ele é a capa desse aqui ó desse fio aqui André tirou ele e colocou aqui depois eu vou perguntar a Marcelinho e eu deixo o nome na descrição do vídeo ó como vai ficar um arremate bonito ó nossa André vai saindo aqui mas depois arruma né deixa que sair não ah tá deixa eu ir segurando peraí viu só um minutinho a conversa da pessoa gente tá saindo mas depois arruma chegou os parafusos né você vai colocar o parafuso nele mesmo e ele furou a parte de dentro dessa peçazinha aqui ó que tá lá agora ele coloca o parafuso prende o parafuso vai ficar escondido até nesse encaixe vai ficar guardadinho ó e ele furou tá vendo gente que aqui dá pra ver que ele furou a parte aqui ó tá vendo que ficou do lado de dentro gente mas outra aqui tem que pôr mesmo eu tava olhando ficou você irá pra lá aqui eu gosto de ir olha gente agora já são quatro horas da tarde tô cansada porque eu desci gente fui lá na padaria comprar um pão pra o lanche da tarde e cheguei cansada gente só da subida já cansou acho que é porque a gente sobe no embalo no impulso aí tô coando o café agora deixei a água do café no fogo e fui lá rapidinho tô coando aqui e gente assim cheguei aqui olhei já ali pra pra o móvel como que tá André a gente já como é que fala André lixou começou a gente lixar mas já lixou boa parte vocês viram gente ó vocês viram ela tira o pedaço praticamente arraspa lasca essa da madeira da madeira aí depois ó vai com essa ó pra alisar mais ó fica mais lisinho mas também André pense que a gente vamos pintar viu não precisa alisar tanto é em cima é porque a gente vai passar o verniz deixa eu terminar aqui de coar o café colocar aqui o restinho da água que falta ó pra coar o café eu comprei o teto o forno André o forno não vou deixar ele assim dessa cor ele tá suado eu comprei gente pão de sal e pão esses pão aqui ó doce que eles são muito gostoso ó eu vou arrumar aqui a mesa do café pra merendar tá ali na hiedra o ventilador por que você tá bom ele é você agora já são cinco e pouco da tarde aí ó a gente vamos lavar ele porque amanhã a gente não sabe se pode mas é o que a gente vai fazer por que? porque a gente também não tá dando conta gente de tanta poeira que tá aqui olha o tanto de pozinho que saiu dele ó isso aqui tá lotado de poeira aqui também ó na parte aqui da cozinha vamos ter até que jogar uma água aqui também é lindo André olhando daqui a madeira ficou bem amarelinha é nossa ele tá bem amarelinho mesmo é o povo vai falar assim André o pessoal eles já bem não fizeram móvel já tão molhando já tá jogando água na madeira tá saído tá saído até com cv não Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estava assim, gente, tudo muito cheio de poeira. O chão deu um trabalhão, mas pelo menos conseguimos tirar. André jogou algo em tudo. E como vocês viram, gente, lavamos aqui. Já está até secando, ó. Tudo isso aqui. Coloquei essas roupas no arame aqui. O outro varal lá na sacada está lotado de roupa também, gente, lotado. Coloquei aqui os panos de chão para bater. Isso aqui, gente, é porque está poeira e eu não mexi na máquina para limpar porque ela está ligada. Aí eu não mexi com ela, não. Depois é que eu vou passar um pano e limpar. Aí, ó, tá os panos de chão que eu coloquei todos para bater primeiro. O chão agora está limpinho. Agora aqui, ó, gente, ele ficou prontinho só para amanhã a gente finalizar. Porque agora já são seis horas, né? Não pode mais mexer nele, gente, mais. Porque já está tarde, né? Para não incomodar os vizinhos também. Olha como é que ele está ficando. Como eu falei, gente, vamos pintar. Vamos deixar ele todo bonitinho amanhã. Amanhã falta cortar essa parte aqui para colocar o trilho aqui e colocar a porta e invernizar. Questão, gente, dúvida cruel. E até porque é uma dúvida do móvel, né, gente? Que vai ficar aqui. Então, pense na dúvida que eu estou. Mas eu não sei. Hoje eu tenho uma noite para pensar e tudo. Vamos ver o que é que eu faço, gente. Vamos ver, né? Aí amanhã, se Deus quiser, esse móvel fica pronto. É porque hoje, gente, foi a parte pior de fazer. Não foi a de ontem que foi montar ele. Não, a parte pior de fazer hoje é esses arremates, é lixar. A lixar é uma das piores partes. Mas com aquela ideia que o André teve lá, né, da lixadeira, facilitou muito. Sem ela, a gente estaria frito para lixar esse móvel todo na mão. Amanhã ainda vamos lixar um pouco mais ele. Mas vai ser bem menos. E recortar, como eu falei, tudo. Colocar o trilho, colocar a porta e os pés. E deixar ele aqui, gente. Lindo. Mas embora que amanhã eu nem vou poder usar aqui, ele vai ter que secar, né? Mas, enfim, pelo menos amanhã ele fica pronto. Então, gente, então é isso. Tchau. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo abençoe grandemente a vida e a família de cada um de vocês. Que vocês tenham uma boa noite, gente. Uma noite abençoada por Deus. Que agora já são seis e... Seis e pouco, gente, da noite. Uma boa noite. Amanhã um bom dia, uma boa tarde. Então é isso, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.